A viagem ao passado começa antes mesmo de chegarmos ao museu. A estradinha estreita de terra, cercada pela vegetação, nos leva até a fachada da casa de Taipa. A pequena construção erguida com a técnica milenar que utiliza barro e madeira, fica no povoado Cachoeirinha, em Nossa Senhora das Dores. Nascido e criado em uma família humilde, Valtênio tem seis irmãos, mas só ele cultiva desde criança um gosto especial, o de colecionar objetos antigos. De início começou com o arquivo da própria família, então já tinha bastante coisa. E com o passar do tempo, exatamente há uns cinco anos atrás, então como teve uma divulgação mais ampla, através de escolas, achei essa necessidade de ampliar mais, através do incentivo, e fui conseguindo. Então aquele pequeno arcebo foi se multiplicando e hoje falta muita coisa, mas tem já como contar como era que era antes a vida do homem do campo, do homem caipira da nossa região. Pedagogo de formação e amante da história e da cultura por vocação, há cinco anos ele decidiu reunir os objetos aqui, no local que durante muitos anos foi a casa dele. O Museu Caipira é aberto ao público e as visitas são agendadas por telefone. E assim, Valtene vai se dividindo entre o trabalho que coloca comida na mesa e a atividade que mata uma sede que só é saciada por meio de iniciativas como a dele. Se eu tiver isso aqui guardado para mim só, então não vale a pena, é como se fosse um baú trancado. Então a cultura tem que ser dissipada, tem que ser divulgada para que outras pessoas tenham conhecimento e também aprendam a valorizar. Porque se tiver uma divulgação maior, as pessoas terão essa necessidade de ver que é importante preservar a cultura para manter viva a nossa identidade, a nossa história. São mais de 300 peças que faziam parte do cotidiano do sertanejo e contam um pouco da história do lugar em que ele vive até hoje. A variedade chama a atenção. Algumas peças chegam por doação e outras são até compradas por ele. Tudo é catalogado e registrado com cuidado digno de quem resolveu abraçar sozinho o desafio de perpetuar a história de uma geração. Se estiver aqui por estar, não adianta. Você tem que ter esse cuidado de saber, inclusive, a história. Se foi uma pessoa que doou, você tem que saber o nome da pessoa, porque alguém vai chegar e perguntar, se interessa por aquilo ali, quem foi que doou esse utensílio? Para que servia? Qual a idade aproximada? Então você tem que estar preparado para saber contar para que servia aquele objeto, a quem pertenceu e também a utilidade daquilo ali, para que servia. Isso faz parte da história, porque se for uma peça por ser, ela não faz sentido. Além de fortalecer a identidade cultural local, para o Val Tennyson manter os seus objetos guardados aqui, é também uma forma de preservar o elo com o passado, que em um mundo que tem se mostrado cada vez mais consumista, corre sério risco de se perder no tempo que tem caminhado cada vez mais rápido. As coisas têm que ser feitas para durarem. Então, antes as coisas eram feitas, eu não digo para luxo, mas para repuxo, ou seja, para aguentar o tranco e o barranco que viessem, que aquele objeto fosse preparado para suportar. E hoje não. É mais para quebrar, para se consumir outro mais novo. Então isso quem ganha os grandes empresários, as grandes indústrias. E nós acabamos só indo nessa onda de comprar, de consumir. Então é o modismo do consumismo. Todos nós temos uma identidade. Então a nossa identidade é a nossa história, a nossa maneira de saber contar. Aquilo que a gente aprendeu, a nossa moral, a nossa ética, os nossos valores. Então isso tem que ser preservado. Legenda Adriana Zanotto